Pente velho frangido Vente velho frangido Vente respeito Conce o banheiro em pé Chamou o Galego? Como foi que o Salenguinho? O Salenguinho se esqueceu da mão que ele disse Mas o Galego entrou aí o Salenguinho Olha rapaz O pai do papapão como é que tá Como foi que falou Galego? Me respeite o seu velho frangido Vente frangido Chamou de velho frangido Ventei a mesma luta até 100 4 e 40 Os peixes Pra brincar de vaquejada Aí Bora É duas chances pra cada Aí tinha um bebedou assim E aí eu correi das bairras Aí eu fui logo De acordo na minha cintura Aí eu fui chegando na boca da faixa Deu uma arriscada Deixei nele me empuxar Foi aí, foi aí Foi não? Foi Aí quando foi na outra Já! Aí o Neco perdeu Perdeu na cancela logo Pegou na outra Zero Aí vim aí eu pra ser campeão Foi Do chão Foi Do chão assim Trobadinha Não, segura aqui Vou dizer como foi Aí tá Trobadinha Aí Boião passou do lado direito E acorda aqui Boião passou assim Querem me dar a caba Tirando, tirando Enrolei assim Soltei o carralão correndo mesmo Não, soltei correndo Agora botei o touro no chão Não, botei a ribeia assim Carreguei daqui Quando eu bati no chão assim E sai me arrastando A corda A corda saiu daqui A corda correu pra cá Que o chão saiu junto Me solta, galera Me solta, galera E eu gostei Eu gostei Eu gostei